Já derrotou o olho de bagulho e a geleia real? Seguiu com os biomas corrompidos e acabou com o cérebro ou o devorador de mundos? Bem, eu já ensinei como derrotar tanto a Belha Rainha quanto o Servoclope. Agora o destaque da vez vai para o Skeletor. Primeiro vá ao submundo, tome a poção de pele de obsidiana e colete muito minério de lá. Aproveite para fazer o Elevator Hell. Depois faça a armadura de Hellstone e um arco. Pegue Flecha Jester, mas já que coletou bastante Hellstone, Flecha Infernal também é uma opção. Pode utilizar os acessórios do vídeo do Servoclope. Em seguida, abra um espaço na frente do templo e construa algumas plataformas. Coloque uma fogueira e uma lanterna de coração e quando chegar a noite, tome seus buffs e vá falar com o velho. Na sua primeira forma, foque nas mãos. Lembre-se de ficar girando em volta dele e quando ele começar com isso, mantenha-se distante. Na parte que ele começa a soltar as caveiras, basta apenas se manter girando em volta e bem longe dele. E para quem gosta de ser muito nerd nos comentários, calma que farei um vídeo sobre dicas que tiram a graça de enfrentar cada um dos bosses do Terraria. E se veio até aqui, não se esquece de comentar, tá easy. Ah, esqueci de te perguntar.